DG ABC Mix, oferecimento Hospital e Maternidade Brasil Paulo, esse livro não é bom Você mesmo que escreve toda essa onda louca aí sobre o voador? Então é com você mesmo que eu quero falar, eu sou Raul, ao seja meu velho Então você está o meu parceiro querido, Dora Paulo Coelho, como homem, toda a galera É uma estrela, tem no meio de falar o que quiser A gente vai organizar as ideias do nosso amigo aqui Ah, você vai me torturar, doutor? Ninguém vive de ser escritor, Paulo Deixa eu escrever Não vou desistir nunca, Cristian Meu amor de você tirou o que ia ser fácil Porque me sentias, me has buscado tu Por o poder e por o amor de Raul, eu te invito a formar parte da Ordem Como é que um cara feio como ele, pode acreditar no amor de uma mulher tão linda? Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você vem sem toda hora Você acha mesmo que alguém, algum dia, vai querer ler essas coisas que você escreve? Eu sou escritor Não pare na pista É muito cedo nem pra você se acostumar Nossa menina não disser Amor, não desista Se você vai no carro, pode te pegar Bebim, fofô, bebê Se você vai no carro, pode te pegar Não pare na pista Breve nos cinemas Cedo pra você se acostumar